Sou pescador, eu mordo nas ondas do mar Meu pai foi pescado, sério, eu vivo com ele já Sou pescador, eu mordo nas ondas do mar Meu pai foi pescado, sério, eu vivo com ele já Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu sou pescador Eu moro nas ondas do mar Meu pai foi pescador sério Eu vivo com o remanjado Eu vivo com o remanjado Eu vivo com o remanjado